Pelé, hoje a comemoração aqui é pelos 34 anos do Lili, é isso? Fala um pouco dessa cultura que você reforça a cada ano aqui em Caxias. A dança do Lili nasceu no dia 3 de maio de 1985. No dia 1º de maio a gente fez uma programação que a gente deu ideia para poder criar a cultura do trabalhador da roça. Aí da cultura do trabalhador da roça, aí nós festejamos do dia 1º de maio até o dia 5 de maio. Esse ano vamos esticar até o dia 6 de maio, que vai encerrar no Memorial da Balaiá. Ok. Você se sente orgulhoso de ter criado essa cultura aqui? Rapaz, é uma felicidade que Caxias tenha uma cultura dessa verdadeira para poder representar. É porque Caxias merece. Caxias é tão bonita que ela merece ter um grupo desse na cidade. Ok. Obrigado.